Não aguento mais reclamar dessa internet, pedi 200 MB, só recebo 100 MB, vou ligar novamente para essa operadora. Terceiro exemplo, operadora 100 MB, roteador 200 MB, celular 200 MB. Fala família, quem fala aqui é Gilberto Oliveira do canal Gio Oliveira Informática, seja muito bem-vindo. Como vocês viram na capa no início do vídeo, vamos falar um pouco sobre a internet que você recebe em sua casa. E se você está com o equipamento correto para receber sua internet. Será que seu aparelho celular ou PC é compatível com a internet contratada? Ou realmente a operadora está te lesando e metendo a mão no seu bolso? Vamos ver? Contratei 200 MB de internet, da operadora ou da internet de bairro como todo mundo conhece, certo? Eles vieram, instalaram, tudo certo, me deram ok e foram embora. Quando eu resolvi, por curiosidade, verificar se estou recebendo o que eu paguei, aí percebi que só tinha entre 90 e 100 MB. Então pensei, meu Deus, eles estão me enganando. Vou ligar para ele resolver isso. Vocês já passaram por isso? Se você está me assistindo, com certeza sim. Ou você já viu alguma situação de outra pessoa, certo? Então vamos entender quem está errado. A operadora? Ou é você? Não estou aqui para proteger a operadora ou falar mal de seus equipamentos. Mas temos que achar o culpado e a solução para a baixa qualidade da sua internet. Vou partir para a parte técnica, mas vou falar de uma forma que você vai entender. Para que você possa receber o total de sua internet contratada de 200 MB, como o exemplo aqui do vídeo, o roteador precisa ser dual-band via Wi-Fi e ter portas Ethernet gigabit. Da mesma forma, seu celular tem que ter a tecnologia dual-band e seu PC uma placa de rede gigabit. O que é dual-band, Gilberto? Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Dê uma olhadinha que eu acredito que vai ser muito útil para você. Dê uma conferida lá que você vai saber melhor sobre dual-band. Está mais completo, bem detalhado. Então vocês podem olhar, conferir ou vou deixar no final do vídeo. Mesmo assim, eu vou falar um pouco sobre isso. Dual-band basicamente seria duas bandas. Um com a banda de 2.4 GHz, ele tem um alcance maior. E o outro com 5 GHz que tem uma velocidade de transmissão de dados melhor e mais rápida. Veja mais detalhes no vídeo que eu citei anteriormente, aqui nos cards. Porta gigabit. Você que utiliza um notebook ou PC via cabo, vai precisar de placa de rede gigabit. Mas Gilberto, o que é gigabit? Gigabit, ele tem a capacidade de receber e transmitir pacote de dados com a velocidade de 10, 100 até 1000 MB. Então no meu caso que é 200 MB, atenderia muito bem, certo? Até aqui vocês entenderam um pouco, então vamos continuar. Mas por favor, aproveite esse pequeno intervalo, se inscreva no canal, no botãozinho vermelho, ative o sininho. Assim o YouTube vai notificar para você os próximos vídeos. Não custa nada e você vai me incentivar a trazer novos conteúdos para o canal. Deixa aquele velho like para fortalecer a comunidade de tecnologia. Se tiver alguma dúvida, não se acanhe, deixe um comentário, vai ser o maior prazer em lhe respondê-lo. E isso também vai ajudar outras pessoas. Vou citar três situações diferentes. No seu celular, no notebook ou no computador. Primeiro equipamento, com o celular. A operadora com 200 MB. Seu roteador, 200 MB. Seu celular, 100 MB. Resultado, 100 MB. Quem é o culpado? Seu celular. Ele não tem a tecnologia dual-band, então não vai conseguir usar a frequência 2.4 GHz. E provavelmente ele tem só a frequência 2.4 GHz. Solução. Infelizmente, está na hora de trocar seu celular. Segundo exemplo. Sua operadora, 200 MB. Seu roteador, 100 MB. E claro, seu celular, 200 MB. Qual seria o resultado? Igual a 100 MB. Quem é o culpado? Seu roteador. Infelizmente, ele não tem capacidade de mandar 200 MB para o seu celular. Então, vou te recomendar comprar um roteador Gigabit. Se você quiser conferir, tem um link na descrição em nossa loja. Terceiro exemplo. Operadora, 100 MB. Roteador, 200 MB. Celular, 200 MB. Resultado? Continuamos com 100 MB. Quem é o culpado nesse exemplo? A operadora. Porque ele só está mandando 100 MB de velocidade. Aí, com certeza, vocês vão ter que ligar e cobrar eles. Próximo equipamento. Seu PC ou notebook. Sabemos que o notebook tem a possibilidade de usar Wi-Fi, certo? Então, ele funciona da mesma forma que o celular. Então, você pode seguir o exemplo do celular, caso seja Wi-Fi. Mas, caso você precise usar via cabo, o processo é o mesmo do PC. Então, vamos ver os exemplos? Primeiro exemplo. Operadora, 200 MB. Roteador, 200 MB. Placa de rede do seu PC, 100 MB. Resultado? Você só consegue 100 MB. Dessa vez, o culpado, infelizmente, é o seu PC. Mas tem solução. Recomendo comprar uma placa PCI ou USB 10 barra 100 barra 1000 gigabit. E está resolvido o problema. Dê uma olhadinha no link abaixo e confira os produtos em nossa loja. Segundo exemplo. Atenção. Operadora, 100 MB. Roteador, 200 MB. Placa de rede do seu PC, 200 MB. Resultado? Igual a 100 MB. O culpado dessa vez? A operadora. Você realmente está sendo lesado ou algum problema com a operadora. Solução. Ligue para sua operadora e puxa a orelha deles. Terceiro e último exemplo. Olhe bem. Operadora, 200 MB. Roteador, 100 MB. Placa de rede, 200 MB. Resultado? Infelizmente, vamos continuar com 100 MB. Dessa vez, é o seu roteador. Mas tem solução. Está na hora de trocar seu roteador. Para um roteador gigabit. 10 barra 100 barra 1000 MB. Temos dois modelos de marca diferentes. Da Intelbras e da TP-Link. O link eu vou deixar aqui na descrição. Como seria a minha internet perfeita contratada, Gilberto? Para que você tenha tudo 100% como combinado. Você vai ter que ter sua operadora. Mandando 200 MB para você. Um roteador dual band e gigabit. E seus aparelhos ser compatíveis também. Dual band. No caso do PC, ter a placa gigabit 10 barra 100 barra 1000 MB. Entendeu? Espero que sim. Então família, gostou das dicas? Por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma dúvida. Ou está tendo a mesma dificuldade. Um abraço e até o próximo vídeo.